Pessoal, eu vim aqui rápido, ó, tá de noite, tá chovendo Só pra eu me ensinar vocês O que eu acabei de aprender, que foi baixar pelo celular Os arquivos do Google Drive, entendeu? E vai ser um vídeo rápido, só pra galera que ficou em dúvida E como é que baixa pelo celular Eu nem sabia, aí um inscrito foi, me ensinou E... E vai dar certo agora, viu? Não foi erro de mim Que botei no Google Drive E nem de vocês que não sabem baixar também, né? E bora ver aí, vai dar certo Deixar o vídeo aqui pra vocês Tamo junto Galera, um inscrito me ensinou aqui Como é que... Que baixa pelo celular E não é difícil, eu vou começar aqui Tu vai nos três pontinhos Lá em cima, ó Do lado onde o dois aí Clica nele Aí tu vai descer até... Para computador Lá no finalzinho, tá vendo? Para computador, lá perto de reggae Aí tu aperta que vai... Vai mudar o... O navegador Para ficar para computador, ó Apertei, entendeu? Ó, abriu Abriu como se fosse uma tela do computador Entenderam? Tu dá um zoom Porque não... Porque não tá dando zoom Pronto Tu clica nele Ficou azul, né? Tu vai nos três pontinhos ali Perto da lixeira Tu clica na pasta Que eu tô ensinando a baixar por pasta Que é mais fácil Tu pode fazer isso aí também Clicando ali no nome Pendrive Charmosinho Bem aí perto do meu drive, entendeu? Tu vai... Ó, clicou na pasta Eu vou tentar baixar essa aqui pequena Aí tu vai... No... No três pontinho ali Perto da lixeira Entendeu? Vou lá, ó Trisquei Entenderam? Vai agora em... Download Cadê download? Fazer download Lá no finalzinho No último, ó Fazer download Pronto Tá fazendo download Vai... Ó lá embaixo No canto Embaixo Tá preparando o download, ó Tá compactando Que nem faz no computador Entenderam? Não sei se vai dar tempo Compactar Pra... Aqui já foi o macete Aqui já dá pra baixar Pelo celular É fácil demais Entenderam? Tá compactando aqui, ó Vem que um dia eu tô mexendo Tá vendo? Só que é pelo celular E deve demorar Qualquer coisa Eu já jogo o vídeo logo Era pra não ter botado Uma pasta mais pequena Pra ser mais rápido Eu vou botar Uma bem pequena aqui Que eu acho que é O que tem menos música Pra ser mais rápido Pra vocês Cadê ela? Sabido aqui, ó Tá vendo? A grave eu tô botando Vou lá nos três pontinhos Vou em fazer download Aí ele vai compactar ela, ó Ela é... Eu acho que ela é mais rápida Pra compactar Compactou Tá vendo? Um arquivo compactado Entendeu? Abriu aqui, ó Fazer o download do arquivo Já tá fazendo, né? Já tá fazendo, ó Lá em cima Cadê? Já fez aqui, ó Entenderam? Já fez a pasta aqui, ó O download Aqui é porque eu tô entrando agora E ele tá perdendo as permissões aqui, ó Extraí, ó Tá vendo aqui? Extraí E as músicas vão aparecer As três músicas que estavam aqui Não era nem três Era mais... De que três? Quatro E é isso aí, galera Voltando E é isso aí, ó Entenderam? Onde é que eu termino aqui? E... Onde é que eu termino aqui? Onde é que eu termino aqui? Onde é que eu termino aqui?